Onde vocês conheceram esse cartume de peranhas decoradoras de lá de felizes, hein? Ué, já que você começou a falar, mas eu fiz, seja homem! O espetáculo de uma hora de duração mostra o ponto de vista dos homens sobre as situações absurdas causadas pela TPM. O texto é do ator Paulo Coronato, que enfrentou situações parecidas no casamento. Foi inspirado muito nas experiências que eu tive sobre TPM, né? E algumas eram muito fortes, assim, chegava a ser uma coisa... parecia um furacão mesmo, né? E aí no final do meu casamento, eu me separei há três anos, eu escrevi essa peça. E ela surgiu a partir disso, né? De como o homem se coloca em relação a esses dias da mulher, né? TPM Catrina, a visão masculina da mulher naqueles dias, é uma peça com ironia e bom humor. O marido entra mudo e sai calado. Mesmo assim, é bombardeado por situações imaginadas pela mulher. Interpretada pela atriz Júlia Carreira. Eu falo tudo o que uma mulher quer falar, sem ninguém para interromper. E é realmente... a peça, ela é uma plataforma que coloca todos os momentos que a mulher vive mesmo, né? Essa questão dessa onda hormonal que ela vive, né? É muito bem-humorada, tem momentos que ela vai para uma coisa mais tragicômica e ela fica séria, ela fica irônica, ela fica blasé. Então é uma delícia, assim, é uma montanha russa. A peça gira em torno da suposição da mulher que o marido tem uma amante e ela viaja nas possibilidades de que a amante é mais nova e mais bonita. O espetáculo está há um ano e meio em cartaz e chega a Varginha pela primeira vez. A peça já tem... vai completar agora dois anos, ficou um ano e quase um ano e meio em São Paulo, em cartaz direto, com muito sucesso, mais de 50 mil espectadores. E agora a gente está viajando, viajamos um pouco pelo interior de São Paulo e é a primeira vez que nós estamos saindo do estado... fizemos o Rio, a cidade do Rio só. E é a primeira vez que a gente está saindo desse circuito e primeira vez que estamos fazendo aqui em Minas Gerais. Eu estou muito animada, eu acho que o pessoal vai gostar muito, as mulheres vão se identificar, os homens também. Então, estou esperando que todo mundo venha aqui para a gente se encontrar. Eu queria convidar todos vocês para assistirem a peça TPM Catrina. Exatamente, a gente está aqui no Teatro Mestrinho, no Colégio Marista, né? 21 horas, estou esperando vocês, gente. Vem, vem, vem. Olha só, estou esperando vocês, vem falar aqui comigo, tá bom? Vai ser muito legal. Beijo. Tchau.